Hoje é amarela, a toma um dia na taça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai perder a bar Com a carinha de apaixonada, que é solto pelo chão batando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Hoje é amarela, a toma um dia na taça Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai perder a bar Com a carinha de apaixonada, que é solto pelo chão batando Pelo trato que eu vou dar nela, amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Vai lá em casa hoje, leve o mar comigo Saudade de ontem, de você beijando abaixo do meu rio Púva, púva, púva Se inscreva no canal